Música Quantos homens já pularam a janela lá do céu Quantos elementos dormiram com sua mulher Quantas vezes ela o traiu com um negão Já dormiu com tanto macho que não tem mais nem colchão Gimenteira é tão alta dá pra ouvir no quarteirão E cheia de nome toque manda o Zé dormir no chão E o pobrezinho do Zé acorda gemendo de dor Mas dá um belo do sorriso e bom dia ao seu amor E quando o Zé sacode a cabeleira com a testa toda vermelha E o povo todo gritando quer ver o corno traiu E quando o Zé sacode a cabeleira com a testa toda vermelha E o povo todo gritando quer ver o corno traiu Música Música